Está começado daqui a pouco o evento, está começando a encher a igreja. Vamos aqui só um minutinho de esposa. Sarando a terra ferida e lá no açúcar. Sarando a terra ferida e lá no açúcar. Ah é? Tudo bem? Fala aí, minha esposa. Legal. Vamos lá para frente, vou apresentar vocês. Glória a Deus. Boa tarde. Final de março, ministro de luz. Graças a Deus, amados, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Seminário. Estadunia. Amém.